e pronto pessoal são dez horas e vinte nosso sexta-feira né hoje é o nosso quarto dia né vamos dizer assim quarto dia mas teve três dias que a gente veio só com metade do turno né vamos dizer assim né a gente concluiu galera tá concluído aí ó todas as cadeiras tem umas que é com braço esquerdo galera ó e concluímos meus irmãos aquela lá e aqui fala que eu não mostrei a vocês as longalinas né são duas longalinas assim veio a gente montar lá também beleza galera só já estão levando já para os locais onde vai ficar beleza então eu tô aqui ó tudo fechado tudo finalizado beleza galera vamos organizar aqui um pouco aqui agora é isso aí vocês que importaram o conteúdo se inscreve e deixa o like de vocês e aí e aí e aí e aí e aí